Em 1903, chegava a Porto Alegre a primeira bola de futebol. O dono da bola era o comerciante paulista Cândido Dias da Silva, que chamou alguns amigos para mostrar o novo esporte. No dia 15 de setembro de 1903, 33 rapazes se reuniram e fundaram o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Seis anos depois, em 4 de abril de 1909, era fundado o Esporte Clube Internacional. O primeiro Grenal aconteceu em 18 de julho de 1909, com uma goleada impiedosa do já poderoso Grêmio por 10 a 0. Até hoje, o maior placar entre as duas equipes. Ao longo da história gremista, os ídolos foram surgindo. Zequinha, Iura, Baltazar, Tarciso, André Catimba, o goleiro Eurico Lara, o também goleiro Dan Rley, Éder, Paulo Nunes, Zinho, Renato Gaúcho, e Ronaldinho. Música Música O primeiro título gaúcho do Grêmio aconteceu em 1921, seguido das taças de 22, 26, 31, 32, 46, 49 e o pentacampeonato de 57 a 1960. Parou por aí? Nada disso. Os títulos chegavam no atacado, como o heptacampeonato de 62 a 68. O ex-zagueiro Ayrton lembra daquela época. O Grêmio estava perdendo muitas partidas, não ganhava quase campeonato. E o Inter era o dono do campinho, né? Então eu cheguei junto com alguns novos jogadores, Foguinho, São Oswaldo Rola, e ali a gente começou a fazer uma campanha muito boa. De 13 anos a gente ganhou 12, né? Então, chegar nesse gramado aqui agora dá uma saudade grande. Em 1977, depois de amargar o octa do Inter, o Grêmio deu um basta na alegria colorada. Em um jogo inesquecível, André Catimba fez o gol do título gaúcho. O ex-zagueiro Anchieta lembra que a chegada de Tele Santana deu mais tranquilidade aos jogadores, que se viam obrigados a acabar com a festa do Inter, que parecia não ter fim. Nós tivemos um campeonato sensacional, nós criamos uma equipe com muita experiência, onde entraram vários jogadores que nos vieram com uma experiência muito grande. E aí tivemos a felicidade de continuar o trabalho que nós estávamos fazendo com outros técnicos, com o Telê. O Telê nos deu confiança, nos deu um trabalho um pouco diferenciado, nos deu jogadores em que tínhamos um pouco mais de conhecimento, de experiência. Depois do bigaúcho de 1979 e 1980, veio o primeiro título brasileiro em 81. Na final contra o São Paulo, Paulo Isidoro fez os dois gols da vitória de 2 a 1 no Olímpico. No jogo de volta no Morumbi, alegria total. Grêmio 1 a 0 com um golaço de Baltazar, o artilheiro de Deus. Tarciso foi um dos heróis de 81. O Grêmio sempre teve uma característica de pegada, né? A pegada do Grêmio, desde que eu cheguei aqui, é uma pegada muito forte e ela continua, né? Até o próprio torcedor do Grêmio, ele faz com que esse time fique um time com uma pegada muito grande pelos gritos. O torcedor do Grêmio está sempre junto na derrota, na vitória. Em 83, alegria em dose dupla com as duas maiores glórias tricolores. Primeiro a conquista da Taça Libertadores da América. No final do ano, os gremistas levantaram a Taça do Mundial Interclubes, no Japão. Olha, Tóquio, é lógico que não tem como a gente falar em Tóquio sem mexer um pouquinho com o coração da gente, com as nossas emoções. Evidentemente que na história do Grêmio foi o jogo mais importante, principalmente pela vitória, porque depois em 95 teve a segunda oportunidade para o Grêmio conseguir o título, não conseguiu. Então, evidentemente que o jogo mais importante foi esse que nós conseguimos a vitória e o título mundial Interclubes. O Grêmio levou o hexacampeonato gaúcho de 1985 a 90. Nessa mesma época, foi campeão da Copa do Brasil, em 1989. Veio a década de 90 e com ela outra era de ouro do tricolor gaúcho. Em 93, o Grêmio foi campeão estadual. Em 94, o segundo título da Copa do Brasil. Na final, vitória em cima do Ceará por 1 a 0, gol de Nildo. Em 95, o novo título gaúcho em cima do Internacional. Primeiro jogo decisivo, empate em 1 a 1. Na segunda partida, 2 a 1 para o Grêmio. Marco Antônio, o cruzamento, Argel, falhou, Paulo Nunes, bateu o cruzado, olha o Nildo, virou, bateu! É do Grêmio! Tem marcão. Mazinho Loiola, chegada é boa, o cruzamento. Rivarola tirou, insiste o Inter. Novamente Mazinho Loiola, na velocidade, o cruzamento por baixo. Olha o Inter, Zé Alcino! Gol! O Nando com o Zé Alcino. Colocou o Nando pela esquerda e botou o Zé Alcino pelo meio. Com isso ficou mais veloz. Olha o Carlos Miguel! Gol! Alexandre bateu de fora da área para o Flamengo! Quando acaba o jogo! Acaba o jogo! O Grêmio é campeão gaúcho em 1995. Também em 95, o segundo título da Libertadores da América. Bicampeonato gaúcho em 1996, dessa vez em cima do Juventude. O primeiro jogo da final foi em Caxias do Sul. Goiano e Dinho, os dois na bola. Olha a cobrança do Goiano! Goiano e Dinho, o Grêmio! Cobrança. Olha o toque de cabeça. Jardel! Goiano e Dinho, o Grêmio! Jardel! Olha o Grêmio, olha o Jardel. Cortou para o meio, vai marcar. Jardel tocou! Goiano e Dinho, o Terceiro do Grêmio! E manda a torcida e ir embora do estádio Jardel! 3 a 0, o Grêmio da falha mais uma vez de marcação! O corte do Jardel! Jardel que empurrou no chão! Jardel jogou de empurrimento do Goiano Márcio! Marcando o Terceiro do Grêmio! A coisa ficou mais fácil ainda na segunda partida em pleno estádio Olímpico. A bola chegou para o Paulo Sérgio, pressionado pelo Arce. Olha o passe que ele deu para o Ailton, a grande era vai marcar. Ailton limpou. Que golaço, olha aí! Tem bola na área. Arce levantou. Jardel! Se manda o Ailton, o Paulo Nunes prende o Jardel do seu lado. O Paulo Nunes bateu. Ela sobrou para o Jardel. Tem momento e condição. Paulo Nunes chutando, a bola batendo no Jardel. Bola roubada pelo Roger. Paulo Nunes se manda o Jardel. O Paulo Nunes vai abrindo pela esquerda. Vai sempre em velocidade. Cruzamento na grande era Jardel. O toque de cabeça. Final de jogo, o Grêmio é bicampeão gaúcho. Ailton e Jardel marcando três. O Grêmio vence 4 a 0. O Grêmio é bicampeão gaúcho 95-96. Continuamos em 96. O Grêmio levantou a taça do Brasileirão pela segunda vez. No Morumbi, um susto com a vitória da Portuguesa. Galo no capricho. Gol! É da Portuguesa! Reposição veloz com o Caio curtindo uma de ponta direita. Cruzamento. Rodrigo! Gol! É da Portuguesa! O Grêmio tinha vantagem por ter a melhor campanha. No Olímpico, a história foi bem diferente. Paulo Nunes, condição legal, cara a cara, bateu! Gol! É do Grêmio! Paulo Nunes! 39, segundo tempo de jogo. Olha a sobra do Grêmio, chute! Gol! É do Grêmio! Ailton! O talismã do Filipão! Ailton faz o gol que pode ser o gol do título! A pita Márcio Rezende de Freitas! O Grêmio é campeão brasileiro! O ano de 1997 não poderia passar em branco. E não passou. O Grêmio faturou a sua terceira Copa do Brasil. No Olímpico, a primeira partida da final acabou empatada em 0x0. Na segunda, no Maracanã, novo empate com o Flamengo. E o Grêmio foi campeão por ter marcado mais gols na casa do adversário. Mais um campeonato gaúcho conquistado em cima do Inter. Foi em 99, em três partidas. Vitória colorada por 1x0 no primeiro jogo. No segundo, 2x0 o Grêmio. Na negra, deu Grêmio por 1x0. A taça era tripolor. Outro título gaúcho em 2001. Duas vitórias sobre o Juventude. A primeira em Caxias do Sul, 3x2. No Olímpico, outra vitória indiscutível. Por 3x1. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Anderson Lima e Marcelinho Paraíba. Partiu Marcelinho, perna à esquerda. GOOOOOOOL! 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 E o condicionamento físico do Grêmio é excelente. Também foi em 2001 que o Grêmio levou sua quarta Copa do Brasil. Uma final inesquecível contra o Corinthians. Tudo começou no empate, no Olímpico. Bonito! Gol! Zinho. Saiu o cruzamento. Sobra do Cláudio na entrada da área. Bateu cruzado. Tá valendo condição legal. Vem o Grêmio! Gol! É do Grêmio! Luiz Mário! A defesa do Corinthians não saiu. Dando condição de jogo ao Marinho. Na sobra, Luiz Mário cara a cara fez o primeiro do Grêmio. Reveja. Um para o Grêmio. Dois para o Corinthians. Batida válida pelas quartas de final. Luiz Mário. Arrisca a bomba de fora. Gol! É do Grêmio! Luiz Mário de novo! O passe dele é do Corinthians. Luiz Mário empata o jogo. Arriscou, acreditou, Maurício falhou. O melhor de tudo foi levantar a taça na casa do Corinthians. Vitória que os gremistas não esquecem. Marinho vem cantar a cabeçada de novo. Sai o cruzamento para o Marinho! Gol! É do Grêmio! Marinho de cabeça! Tite grita, sem falta. Marcelinho atendeu. Bom toque para o Zinho. Cara a cara. Olha o gol do Grêmio. Zinho bateu! Gol! Gol! É do Grêmio! Zinho! Corinthians tenta pelo meio. Boa jogada. Everton bateu! Gol! Fábio Baiano cara a cara. Olha o gol do Grêmio. Marcelinho! Gol! É do Grêmio! Grêmio campeão da Copa do Brasil 2001! Depois disso, o Grêmio entrou numa crise técnica. Nada de títulos e o time ainda acabou rebaixado em 2004 para a Série B do Brasileirão. A subida em 2005 foi heróica. A data histórica foi 26 de novembro contra o Náutico na famosa Batalha dos Aflitos. Domingos empurrou o Paulo Matos. Todo o time do Grêmio reclama com o árbitro carioca. Paulo Matos domina. Parte para a finta. A mão esquerda. Desequilibrou o adversário. A mão esquerda do Domingos em cima do Paulo Matos. Por trás, olha só. A mão esquerda dá um empurrão de leve no Paulo Matos. Vai para a cobrança. Autorizado. Galato de um lado. Bruno Carvalho a cobrança. Na trave! Disparou Paulo Matos. Olha o Náutico apertando. São dois contra dois. Paulo Matos é bomba! Galato ainda tocou na bola. Danilo. Pelo alto para o Kuk de cabeça. Nas mãos do goleiro Galato. Marcel. Perna esquerda. Bom levantamento. Passa pelo Lipatinho. A cabeçada! Anderson dispara de longe. Rodolfo defendeu. Apesar de ter ficado fora do time durante dois meses. Por conta de uma cirurgia no ombro. Houve o toque de mão do Escalona. Recebe o amarelo. Agora o vermelho está expulso. Escalona. Olha o Kuk. Fez a finta. Cruzamento. Pênalti! Pênalti para o Náutico. Os jogadores do Grêmio agridem o Dijama José Beltrano. Está expulso mais um jogador ali. Me parece o Nunes. Ou o Patrício. Ele acabou dando uma peitada no árbitro. Pode ser complicado a situação dele agora. 35 minutos. O Grêmio tem mais um jogador expulso. No cruzamento. É o Nunes mesmo. É o Nunes. Nunes número 5. E o policiamento é obrigado a entrar em campo. E olha o Dijama José Beltrano está recebendo pontapé para todos os lados. Para todos os lados. Pintam ali pontapés. Agora virou invasão de campo. Agora virou tumulto. O que eles podem é inventar um caicá e arrumar umas expulsões para ficar com o número mínimo e acabar o jogo. Só que aí vai para o tribunal. Quem ganha o jogo é o Náutico. O Grêmio nem se classifica para a Série A. O Dijama Beltrano está aí protegido pelo policiamento. O Nunes também foi expulso. Olha o pontapé que o Marcelo Costa tenta. Isso é coisa que não se faz no futebol. O Grêmio realmente não está querendo terminar o jogo. De novo. De novo. O Marcelo Costa ali atrás. Essa é uma imagem que pode complicar o jogador no tribunal da CBF com certeza. Ele agrediu duas vezes o árbitro por trás. Temos mais um expulso. Temos mais um expulso. O Sandro Goiano. Tem sete jogadores do Grêmio. O número mínimo necessário para o jogo continuar. Olha lá. São seis com camisetas azuis. Seis da linha e o goleiro. Foi autorizada a cobrança do Ademar. Galato no gol. O Ademar partiu. Defendeu o goleiro Galato. Defendeu o goleiro do Grêmio. O Náutico perde o segundo pênalti no jogo. Vamos ver qual vai ser a postura do time do Grêmio. Aqui para o final. Falta. Falta do Batata. Vai ser expulso também. Está expulso o Batata. Já tinha amarelo. O Náutico perde um homem. O capitão Batata está fora. E o Mano Menezes chega ali, Thiago. Fala para o Anderson. Fica no chão. Não sai não. Olha, o Grêmio tem que fazer o seguinte. Como o empate interessa ao Grêmio, tem que segurar a bola o máximo possível. É o que eles estavam fazendo. Como o Batata percebeu que eles iam tentar segurar a bola ao invés de ir para tentar o chute. A não ser que tenham uma certeza absoluta de que vão acertar e não vão tomar um contra-ataque. Olha o Anderson. Escapou o Grêmio. O Anderson entrou na área. Pode ser o gol. Gol. Está na rede. E é do Grêmio. Anderson. Anderson, Anderson, número 17. O Grêmio, com sete homens em campo, abre o marcador nos aflitos. Que jogada sensacional do Anderson. Imagina o delírio do torcedor do Grêmio em todo o Brasil com esse resultado. A pita de jama José Beltrame. O Grêmio é campeão brasileiro da Série B. É, as coisas começaram a voltar ao normal. Ou seja, com o Grêmio faturando títulos. Logo de cara, em 2006, outro título gaúcho. Na final, empate com o Inter. Como o Tricolor tinha a melhor campanha... Vai bem no lance. Levou a marcação do Lucas. Toca mais no meio para o Rubens Cardoso. Pode até bater cruzamento e ar-lhe com o peito. Olha o Fernandão aí. Para chutar. Bate para o gol. É gol. Olha aí. Cobrança de falta para o Marcelo Costa. Bom toque. Gol. Pedro Júnior é o nome do gol. O B veio em 2007. O trigésimo quinto título gaúcho do Grêmio. O primeiro jogo da final foi contra o Juventude, em Caxias do Sul. Aí vem o Tcheco. Bom passe no Tuta. Carlos Eduardo disparou. Já recebeu as costas da marcação. Ainda aí ele vai tentar o drible. Deixou para trás a zaga. Bateu. Gol. Carlos Eduardo para o Grêmio. Novo Márcio Azevedo. Optou por levantar aberto a cobrança. Gol. Aí o levantamento do Tcheco buscando o Carlos Eduardo. Olha o André falhou. O Grêmio vai fazer o segundo. Gol. Carlos Eduardo para o Grêmio. Que bola para o Cristiano. Grande fica para cima do Tcheco. Ainda Cristiano vai tentar arriscar no cantinho. Bateu. Atrave. Gol. Tcheco não achou. A bola da Silva protegeu. Ainda aí ele vai bater no cantinho. Gol. Vai terminar o jogo em seguida aqui no Jacone. O Juventude vence. Bola tocada para Everton. Devolveu para Bruno Teles na área. Rolou para Tuta. Vai fazer. Gol. Tuta para o Grêmio. A finalíssima foi no Olímpico. Ainda o Grêmio pressionando. Mais um levantamento para Tuta. Antecipação da defesa. Sobra de bola do Tcheco. Vai ajeitar para o gol. Tcheco para o Grêmio. Aí o Gavilã. Tuta fugiu da marcação ali que vacilou com o Márcio Azevedo. Ele já recebe na linha de fundo. Devolve ali para Gavilã. Vai buscar de primeiro o cruzamento. André apareceu. Deu um soco errado. Carlos Eduardo não achou. Vem Diego Souza. Gol. O golaço do Diego Souza para o Grêmio. E olha o Diego Souza vai partindo para cima da defesa. Ele caiu no gramado. Quis a falta. Volta a bola para Carlos Eduardo. Lançamento para Tcheco. Dominou para fazer mais um. Saiu do goleiro. Gol. Tcheco para o Grêmio. Olha o Tcheco de novo na assistência para Lúcio. Vai fechando o cabelo. O Eduardo ainda Lúcio prendeu. Batou de lado. Gol. Lúcio para o Grêmio. E o Juventude aqui vai ter esta cobrança. Bom Fabrício não tomou muita distância não. Ele bateu na barreira. Subiu ali o Gabriel. Gol. Se você curte o Imortal Tricolor e está com o Grêmio onde o Grêmio estiver, não deixe de ver agora o jogo completo desta final do Gauchão 2007. Um minuto passado.